Bom, fazer uma seleção é relativamente fácil, mas tem horas e fica difícil acertar. Quero uma dica na hora de fazer uma seleção? Então, bora para esse vídeo. Bom, galera, eu vou começar aqui com alguns comandos simples, né? Então, vamos lá. Segurando a tecla Shift, eu posso formar aqui uma forma perfeita. No caso, eu estou usando uma elliptical, então eu vou ter aqui um círculo perfeito. Se eu estiver usando a ferramenta retângulo e segurar a tecla Shift, vou ter aqui um quadrado perfeito, ok? Se eu quiser somar seleções, eu seguro a tecla Shift e venho com uma outra forma. Passo próximo à seleção ativa, automaticamente ela vai somar as duas seleções, ok? E agora eu quero fazer aqui uma intersecção. Então, seguro a tecla Shift e a tecla Alt. Com uma seleção ativa, eu venho com uma outra próximo e solto. Ela vai manter aquilo que está em comum às duas seleções, ok? Que é a intersecção. E agora tem um outro segredinho aqui. Quando você faz uma seleção, às vezes você não está em um ponto correto. Deveria ter começado a criar de outro ponto. Então, como é que eu faço para mover essa seleção? Eu não soltei o clique aqui ainda. Eu vou fazer novamente, Ctrl D. Segurei o clique, formei a minha seleção, agora eu pressiono a barra de espaço. E aí eu posso mover a minha seleção para qualquer lugar que eu queira. Ok? Então, vamos fazer aqui no olho dela. Vou começar aqui aleatoriamente. Puxei, abri uma seleção. E lá não ficou perfeita. Então, eu seguro a barra de espaço. Subo até o ponto que eu acho que é o início ali do olho. Solto a barra de espaço. E agora eu posso continuar modelando aqui a seleção. Seguro novamente a barra de espaço. Movimentei um pouquinho. E está pronta a minha seleção. Ah, mas tem essa partezinha aqui que está sobrando. Foi além, né? Então, vem com uma outra seleção. Detalhe, gente. As seleções que você pode mover são essas seleções prontas. As seleções que estão em aberto, que você começa num ponto e termina no mesmo. Você só pode mover depois de pronta. Então, esse movimento de segurar a barra de espaço para movimentar só funciona com as seleções já prontas. Ok? Então, vamos lá. Eu quero selecionar aqui a minha ferramenta laço. Então, a teclazinha que a gente usa para subtração é a Alt. Eu venho aqui e desenho a parte que eu quero remover. Ok? Então, bem simples. Eu tenho aqui os pelinhos e tal dos cílios. Só que aí a gente usa uma outra técnica para poder remover. Isso fica para um outro vídeo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é especificamente isso. É um círculo que você pode formar e mover para qualquer lado. Se eu quiser somar uma seleção a esse círculo, eu seguro Shift. Abro um outro círculo. E aí, um detalhe. Se a tecla Shift eu uso para fazer um círculo perfeito, como eu faria para fazer dois círculos perfeitos? Já que pressionando Shift, você está somando a seleção. Então, vamos lá. Segurei Shift. Fiz um círculo perfeito. Agora eu tenho que somar mais uma seleção. Então, segura o Shift. Abri outro círculo. Mas ele não fica perfeito, porque eu já estou com o Shift pressionado. Então, a gente vai fazer isso em duas etapas. Solta o Shift. Ele continua somando uma seleção. E agora pressiona o Shift novamente. E aí você tem a possibilidade de gerar mais um círculo perfeito. Beleza, galera? Então, essa aí é a dica. Valeu? Fique atento para os próximos vídeos. Não esqueça de curtir, comentar e se inscreva no canal. Valeu? Até a próxima dica. Fique atento para os próximos vídeos.